Ora então malta, sejam bem-vindos aqui ao vídeo do top 5, vocês me perguntam um top 5 qualquer e eu respondo. Ora, o top 5 que venceu no último top 5 foi um tema do Diogo Lopes, creio que era o Diogo Lopes, que eu vi de manhã no PC e arranquei para o trabalho, mas creio que era o Diogo Lopes. E ele pergunta, qual é para mim o meu top 5 carros de sonho? É assim, eu para ter um top 5 é muito difícil, eu tinha que ter era um top 10, 20, 30, 40, mas vá lá, cortando ali uns quantos, muitos carros, eu vou fazer aqui umas quantas categorias. Ora, primeiro, queria um clássico, gostava muito de ter um clássico, mas era um clássico por e duro e a minha escolha era um Dodge Charger, ele ia ser o Blade de 2017, gosto muito de carros clássicos e o Charger, uma maravilha. Depois, segundo carro, tinha que ter um bom familiar, para mim qual era o melhor carro familiar? Seria um S7, eu adoro o S7, o meu amigo sobre rodas já fez um vídeo com o S7, fiquei chateveja, porque eu adoro o S7 e seria o meu familiar de eleição. Depois, terceiro carro, tinha que ter um chamado Hot Hatch, um carro pequeno, desportivo, para fazer uns track days, fazer umas brincadeiras, não sei, e essas coisas. Qual seria a minha escolha? Eu fiquei maravilhado com o FK2 da Honda e quem sabe o modelo de 2017, 2018 será melhor, mas não testei, como não testei, ficaria pelo modelo que testei e seria o meu Hot Hatch de eleição. Depois, lá está, tinha que ter também uma viatura 4x4, qual seria a minha viatura 4x4? O Godzilla, não estava à espera de um Subaru ou de um Evo, não, era o Godzilla, um belo Skyline GT35, GTR35, digamos assim, seria a minha escolha para 4x4 de eleição. Vai dar aquele, aquele ponto de tapé no peito, que até fica maluco. Depois, faltava o quê? Uma atração traseira e qual seria a minha atração traseira de eleição? Era um carro dos meus sonhos desde criança, desde o Need for Speed, que era o carro que eu jogava sempre, que era o Toyota Supra. Era o meu quinto carro, era um Toyota Supra, eu adoro o carro, espero não morrer sem ter um, nem que seja mesmo a cair de podre e eu restar ao todo, eu adoro o carro. E seria a minha, a minha final, a minha escolha final para o quinto carro. Se me permitissem escolher mais um, há um top 6, seria por exemplo um Aventador, teria apenas um supercarro, digamos assim, que é os Ferraris, Lamborghinis, é os chamados supercarros. Os outros são de supercarros também, mas não são tão intitulados como tal. Seriam essas as minhas escolhas, entretanto está aqui um Porsche parado na berma, também haveria, faz parte, e o meu ondazinho, ó, aqui vai ela. Seria esse o meu top 5. Já sabem, comentem aí com um outro top 5 que queiram que eu faça, de que esse onde for, é a escolha do freguês, e eu trarei, ou tentarei trazer no próximo top 5. Comentem, subscrevam, partilhem, ajudem o canal, que isto devagarinho vai andando, ainda chegamos a algum lado, não sei onde, mas ainda chegamos a algum lado. Tá malta, fiquem bem? GÁS! GÁS! Vamos dar um GÁS! Só um GÁSIN! Só um GÁSIN! Só um GÁSIN! Só um GÁSIN! Tchau, Malta! FUI! Tchau, Tchau, tchau!